Nós recebemos denúncias de várias origens, de pessoas que desistiram, de pessoas que efetivamente fizeram, de pessoas que estão com a quantia em poder deles que não devolveram. Depois da prisão, pelo menos 10 clientes de Dênis foram até a delegacia. Os procedimentos estéticos eram feitos nessa cobertura na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Entrando na casa era normal, uma casa normal e aonde ele fazia o procedimento, tinha uma maca, tudo assim, conforme é feito. Por isso que eu não desconfiai tanto. Conhecido como Doutor Bumbum nas redes sociais, o médico atendia em três estados e também aqui no Distrito Federal. Dênis tem passagens pela polícia por homicídio, porte ilegal de arma e ameaça. Ele também já foi indiciado quatro vezes pela Polícia Civil de Brasília por exercício ilegal da medicina. A justiça negou o habeas corpus solicitado pelo advogado dos dois. A técnica de enfermagem e namorada de Dênis, Renata Fernandes, foi transferida para um presídio no Rio de Janeiro. No meu procedimento, ela agiu também como uma técnica. Ela que fez o curativo, ela auxiliou ele a separar os materiais do procedimento, só fez a recepsia do meu burbu. A polícia pediu a prisão temporária dos três por homicídio doloso qualificado e associação criminosa. Dênis e Maria de Fátima são suspeitos de envolvimento no procedimento que causou a morte da bancária Lilian Calisto, de 46 anos. A vítima chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Dênis e a mãe estavam foragidos desde segunda-feira. Horas antes de ser preso, ele publicou um depoimento em uma rede social. Aconteceu uma fatalidade, mas uma fatalidade que acontece com qualquer médico. Uma paciente minha, no consultório, após um procedimento de bioplastia de glúteo, que eu já realizei 9 mil, ela saiu do consultório muito bem, e umas seis horas após, e eu a levei para o hospital, e ela chegou ao óbito algumas horas após, com parada cardíaca. Na delegacia, em entrevista aos jornalistas, deu uma versão diferente. Ela saiu do consultório com uma pressão de 9 por 6, 60 batimentos. Lá, aplicaram adrenalina nela, e ela estava com 128 batimentos. E eu questionei a médica, a médica simplesmente falou, é o nosso protocolo. E aí